E olha, teve susto ontem à noite em Jundiaí. Um carro pegou fogo em uma avenida movimentada. O incêndio aconteceu na avenida Doutor Odil Campos Salles. O corpo de bombeiros foi acionado pelo motorista logo na sequência. A suspeita é que o veículo tenha sofrido uma pane elétrica. Ninguém ficou ferido. A rua foi liberada ainda durante a noite.